Amigos do Mar, apoio cultural, praticagem de São Paulo, competência e respeito ao meio ambiente e praticagem do Brasil, no rumo certo, apoio institucional, Marinha do Brasil, Instituto Oceanográfico da USP. Cláudio, como você vê o reconhecimento da cidade de Santos, da Câmara de Santos, perante a praticagem? Olha, eu poderia dizer que eu vejo com o coração, se isso puder, essa figura de linguagem puder ser usada. A praticagem de Santos, em toda a sua história, ela está inserida na vida econômica, na vida social de Santos. Esse reconhecimento é para nós, vindo da Câmara de Vereadores, que é a Casa do Povo Santista, é uma realização. A praticagem de Santos é feita por cidadãos que vivem em Santos, mesmo aqueles que vieram de fora e se estabeleceram para trabalhar na praticagem, são cidadãos santistas. Então, para nós é mostrar para a sociedade que nós não somos nem melhores, nem piores, nem acima, nem abaixo que ninguém. Nós simplesmente somos profissionais, como um médico, como um dentista, como um advogado, como um operário, como um comerciante, como um prestador de serviços que trabalha para fazer a nossa cidade funcionar, para fazer a nossa cidade crescer, para fazer com que a nossa vida seja melhor, mais segura. Então, eu me sinto, assim, bastante emocionado. E como você perguntou, eu vejo com o coração, vejo com o coração de estar me sentindo realmente inserido dentro da sociedade de Santos. Aplausos